Aqui é a Andrea do Que Delícia Macarrão ao Vivo. Hoje nós vamos mostrar pra vocês o macarrão sabor cheddar. Vamos mostrar nossos ingredientes. Vamos trabalhar hoje. É o bacon, cebola, azeitona verde, tomate, champignon, gorgonzola e os nossos temperos, que é sal, pimenta do reino, pimenta calabresa e orégano. O nosso macarrão penne e o nosso molho vermelho. Vamos começar? Primeiro a gente vai começar colocando o azeite. Você coloca um fiozinho de azeite. Dois pegadores de bacon. E aumenta o fogo. Pessoal, não adianta vocês querem tentar fazer em casa com fogão tradicional, que não dá certo, tá? Esse fogãozinho é usado pra preparação de macarrão ou fiso. É um fogão de alta pressão. Frita o bacon, tá? Pra ele ficar douradinho. Agora vamos colocar a cebola. Dá uma douradinha na cebola, tá? Esse fogo aqui faz totalmente a diferença. Total diferença, tá bom? No prazo. Agora vamos colocar a azeitona verde, um pegadorzinho de azeitona verde e o tomate. Dois pegadores de tomate. E vamos dar mais uma covadinha. Agora a gente vai colocar o champiol e o gorgonzola. Vamos deixar o gorgonzola dar uma derretida. Agora vamos com os temperos, tá? Eu vou colocar o sal, pimenta calabresa e orégano. O tempero fica cada um ao seu gosto, tá? Sal, pimenta calabresa e orégano. Volta e dá mais uma picadinha. Agora vamos pôr o nosso molho vermelho. Molho concentrado, tá, pessoal? Deixa o molho aqui. E vamos colocar o nosso cheddar. Não vou mostrar a marca, mas é um cheddar de qualidade. Dá uma viradinha, eu sei que vocês não vão conseguir, tá? Mas futuramente vocês vão aprender. Vem com o macarrão e coloca aqui. Vamos dar uma virada. Olha que textura. Já começa a incorporar. Vocês viram que delícia? Esse cheddar misturado com esse gorgonzola fica perfeito. Muito bom. Olha aqui, dá um zoom aqui em cima aqui pra eles dão uma olhadinha na textura do molho. Olha que beleza. É muito rápido e muito simples, tá? Não é nada que vocês não vão conseguir. E fica muito saboroso e muito gostoso. Ó, tá começando já da incorporada. Agora a gente vai finalizar. Eu volto com ele finalizado pra você ver o prato depois de pronto. Fica muito bom. Olha, pessoal. Olha a textura desse molho de cheddar. Que perfeito. Vocês não sabem o sabor que esse macarrão fica. Fica muito bom. Agora a gente vai finalizar ele. Tá? Agora pra finalizar, a gente colocamos a mussarela por cima. Tá? A mussarela fica a quantidade que vocês acham necessário pra tá colocando. Depois o parmesão fresco ralado. Por cima. Tá? Cheiro verde. Que a maioria dos clientes gosta com cheiro verde. Vocês podem tá colocando por cima. Ou manjericão. E o nosso tomate seco. Porque nesse prato vai tomate seco. Tá? Vocês colocam por cima. Dá uma olhadinha nesse prato, pessoal. E vocês acham que o cliente de vocês vão gostar. Muito saboroso, gostoso. O macarrão de cheddar. E aí E aí E aí